O São Filipe também é igual àquele que o São Filipe desde o início da temporada, muita luta dentro do campo, mas na final do jogo, caberam na cabeça aquela frustração do jogo passado. Vencem. Por acaso, foi uma sensação, foi que senti que podia, a qualquer hora, a qualidade do jogador que temos, uma hora alex, poder dividir um lance, a qualquer hora poder dividir um lance, decidir o jogo para o César, mas não tem fé, aquilo que não tem estado a trabalhar defensivamente, é um bloco, ajuda entre companheiros, então hoje não leva um ponto. Não vem para não vencer, mas um ponto também que não era mau, para o nosso objetivo, cada vez não está mais perto do nosso objetivo, e posso sentir que é um time que tem tudo para ser campeão de campeonato de regional de praia, e enfrentá-lo, é que não era fácil. Então, não acredito, mas não foi, o nosso objetivo, em parte, foi alcançado. Mas bem, com que a intenção leva a algum ponto. Algum ponto, exatamente. E eu sinto que tens trazido muitos adeptos ao estádio da Várzea, esses adeptos ao estádio da Várzea, para além de ter mais motivação, ter mais responsabilidade também, não é? É responsabilidade, sim, mas também que se anima, se exige o jogo, no treino, se está bem presencialmente, então, se exige de jogadores, é claro que o que no bem nunca está querendo, é bem triste. E, pelo menos, hoje, a manura é tudo, se nunca ganha, é outra coisa, mas, pelo menos, é uma sensação de ser jogador deste turno no campo. Qual é a receita para esse bom início de temporada e as duas equipas muito batalhadoras? Bom, eu tenho um certo princípio, de ser honesto com o rapaz, jogador, mas disciplina no time, independentemente de ter um jogador que eu costumo jogar na Várzea, ou com algum estatuto dentro do time, eu tenho que ser o primeiro do exame. Então, eu tenho alguns princípios que eu não acredito nele, tanto a equipa técnica, como o quesdoto, então, é aquilo que eu tenho que estar até bem prático. Agora, antes de terminar, eu quero deixar uma palavra para arbitragem. A nós, São Filipe, eu tenho um coadepto, se eu digo que tenho adepto, a arbitragem normalmente é trazer adepto para cá. Então, hoje, esse foi um trabalho limpo e assisti bem, para ninguém entender esse que é prejudicado no time, e fazer esse trabalho lindamente. Então, um parabéns também para a equipa de arbitragem, que as continuem assim e que as outras equipas podem ser levadas como exame. Muito obrigado.